A responsabilidade de representar o futebol goiano na elite do Campeonato Brasileiro está trazendo uma pressão a mais para o Atlético. O Dragão está sendo apontado pela torcida e por parte da imprensa como o grande favorito ao título do Campeonato Goiano. Mas no atual elenco atleticano, nem todos querem esta atribuição. Isso aí que estão colocando favoritismo não existe. O futebol é jogado ali dentro das quatro linhas ali. A partir do momento que se inicia o jogo ali, as coisas começam a se igualar. Então a gente não pode achar que vamos entrar e vencer todo mundo porque isso não existe dentro do futebol. Cada jogo é uma história. Fizemos um jogo já contra o Rio Verde, um grande jogo pela estreia, como foi. Então agora já é uma outra realidade, a Napolina de novo. Então, assim, tem que estar concentrado. Cada jogo é uma história, não tem favoritismo. Se a gente achar que vamos entrar e vencer assim de cara, a gente vai ter problemas. Então vamos estar com respeito, humildade e se dedicar ao máximo para que a gente possa fazer um grande jogo e sair com a vitória. Mas apesar do zagueiro Gabriel não admitir o favoritismo atleticano, o técnico Hélio dos Anjos, antes mesmo do início da competição, disse que o Atlético entra para ganhar. E ele fez questão de reforçar esta declaração. Olha, eu não tenho como o Atlético disputar um Campeonato Goiano e não ter esse pensamento. Mas eu acredito também que seja o pensamento dos outros concorrentes, né? E a gente, com essa declaração, não menosprezamos ninguém, não. Nós temos que entrar num campeonato como esse para ganhar o campeonato. Se vamos ganhar, só depois da 22ª rodada, né? Do 22º jogo. Agora, nós não temos aqui convivência com o favoritismo. Nós temos convivência com a nossa responsabilidade, com os nossos sonhos, né? Então, vamos lá.